Flamengo e Fluminense disputam o atacante do Betis. Palmeiras pode dar balão no São Paulo e contratar lateral. Corinthians acerta a venda de Gabriel Moscar. Sou o Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10 e essas são as notícias de hoje. Flamengo mira empréstimo com o Luiz Henrique do Real Betis. Fluminense também entra na disputa para repatriar o atacante. A impensa europeia cravou que Luiz Henrique é o nome a ser retirado do Real Betis. O clube quer abrir uma vaga para um atleta não europeu e o jogador é o primeiro da lista para em janeiro abandonar o Real Betis. Com isso, o Flamengo que já tinha interesse no jogador entra mais firme na disputa e o Fluminense também está de olho. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense desejam trazer o jogador em forma de empréstimo. Mas ainda não se sabe se o Real Betis aceita essa maneira de negociação já que o clube realmente quer se livrar de alguns jogadores na próxima temporada. Curiosamente, todos eles brasileiros, Luiz Henrique, Abner e William José. O jogador que chegou em 2022 em sua primeira temporada foi bastante aproveitado. Ele participou de 43 jogos, 27 como titular. Na última temporada que realmente as coisas desandaram por lá e ele não vem sendo tão utilizado assim. Agora resta esperar para saber o que vai acontecer com o futuro do atleta. O Lou Muro, Palmeira, é esperto de fechar com Caio Paulista. O jogador de 25 anos, pertence ao Fluminense e estava emprestado ao São Paulo. Existem clássicos que são travados não só dentro de campo e também na área de negociação. A bola da vez é Caio Paulista, jogador que pertence ao Fluminense, mas que estava emprestado ao tricolor paulista. Segundo o empresário do jogador, o São Paulo demorou demais para poder decidir o que ia acontecer. Ele não quis dizer sobre o futuro de Caio Paulista, mas deixou bem claro o descontentamento dele com relação a tudo que vem sendo falado na imprensa sobre o jogador. O que se sabe de certeza até o momento é que Caio Paulista não é mais jogador do São Paulo. Agora, resta esperar para saber se ele vai para o Palmeiras, se ele pode jogar ainda com a camisa do Fluminense ou o que ele vai fazer durante a sua temporada de 2024. O PSG acertou a contratação de Gabriel Moscardo do Corinthians pelo valor de 20 milhões de euros, aproximadamente 106 milhões de reais na cotação atual da moeda europeia. O jogador de 18 anos é aguardado em Paris para assinar o seu contrato. A negociação também inclui metas a serem cumpridas, que pode render um valor de 2 milhões de euros, 10 milhões e 600 mil reais ao Corinthians. Em sua primeira temporada como profissional, o Gabriel Moscardo mostrou muita personalidade e rapidamente se tornou o titular da equipe paulista. Em 25 jogos, ele ainda fez um gol e deu uma assistência. Vitória anuncia a contratação de Christian Zapata, zagueiro que passou pelo Milan, está com 37 anos e estava no Atlético Nacional. O zagueiro Christian Zapata fechou por uma temporada com o Vitória. Vale lembrar que em 2019, Zapata quase veio ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo, mas as negociações não andaram e ele acabou ficando pela Europa mesmo. Vale lembrar também que o jogador tem longa história na seleção colombiana. Inclusive, ele jogou a Copa do Mundo de 2014 e 2018, uma ótima contratação do Vitória. Do timão para o Peixe, Santos fecha com o Juliano. Juliano, que não teve seu contrato renovado com o Corinthians, estava livre no mercado e assim pode chegar de graça ao Santos, obviamente com pagamentos de salários. Santos fechou com o jogador até dezembro de 2024 para voltar para a Série A. O nome do ex-meia do Corinthians tem a aprovação de toda a comissão técnica de Fábio Carilli e também da diretoria. Vale lembrar que Juliano ainda não assinou o contrato em definitivo, já que o novo presidente do Peixe ainda não pode assinar contratos, mas tem um acordo apalavrado e vai sim atuar com a camisa do Santos na próxima temporada. Juliano disputou 59 jogos em 2023 com a camisa do Corinthians, não teve lesões, não sofreu com cartões e sempre manteve ali uma regularidade. Para refrescar a sua memória, Juliano teve passagens por Grêmio, jogou no Internacional e também passou por times da Turquia, da Rússia e da Arábia Saudita. Contrato renovado. Pikachu fica no Fortaleza até 2025. Pikachu era jogador do Shimizu S Pulse do Japão, estava emprestado ao Fortaleza até agora. Dezembro de 2023, o clube adquiriu 100% dos direitos do jogador, pagando 500 mil dólares, 2 milhões e 400 mil reais ao clube japonês. Vale lembrar que esse valor vai ser parcelado durante o ano. Em 2022, Pikachu fez 44 jogos com a camisa do Fortaleza, marcou 17 vezes e deu 8 assistentes. Já lá no Japão, o clube de Pikachu em 2022 foi rebaixado. Pikachu entrou em campo 12 vezes e não fez nenhum gol. Já no Fortaleza em 2023, Pikachu foi aumentando de rendimento no final da temporada. O cara entrou em campo incríveis 74 vezes, fez 13 gols e também deu 8 assistências. Pikachu tem marcas importantes com a camisa do Fortaleza e por lá é ídolo e vai ficar por bastante tempo. De volta aos gramados, Ituano acerta com Jean-Pierre. O jogador tinha se aposentado em 2022 com apenas 25 anos. Meia com passagens por Grêmio e também o Havaí é o primeiro reforço do Ituano para a temporada de 2024. A gente deseja muita sorte para o jogador nessa retomada na sua carreira. E você que nos assistiu até aqui, gostou das notícias, quer ficar sempre por dentro de tudo que acontece no futebol, então não esquece de seguir a nossa página, deixar o seu like e também o seu comentário que é muito importante para a gente. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like aí e até a próxima. Tchau. Tchau. Amém.